Sei que minha vida está em tuas mãos Não temerei o mal Seguro estou em ti Seguro estou em ti Sei que minha vida está em tuas mãos Não temerei o mal Seguro estou em ti Seguro estou em ti Deus, meu Senhor Meu pastor Me dá paz Me faz ser grato Por seu amor Que me alcançou Sei que minha vida está em tuas mãos Não temerei o mal Seguro estou em ti Seguro estou em ti Sei que minha vida está em tuas mãos Não temerei o mal Seguro estou em ti Seguro estou em ti Deus, meu Senhor Meu pastor Me dá paz Me faz ser grato Me faz ser grato Por seu amor Que me alcançou Que me alcançou Deus, meu Senhor Senhor, meu Senhor Meu pastor Meu pastor Meu pastor Legenda Adriana Zanotto